Alô, alô pessoal, como é que isso está por aí? Dê-me um segundinho. Pois é, hoje é quarta-feira, eu ontem não vim por cá, andei por aqui bastante entretido nos fazeres de pintar miniaturas. Acabei por pintar durante o dia estes dois draws e podem ver a sua pintura na Twitch. Está lá a live de pintura das miniaturas, tem assim um esquema de cores um bocadinho diferente, mais nos azuis e nos verdes, e ficaram muito, muito fixos. Eu depois me mostro a comparação entre estes e os... Há outros bonecos iguais, mas que eu pintei como se fossem elfos. Então estão super, super diferentes, nem parecem as mesmas miniaturas. Depois mostro-vos a fotografia. Entretanto, ontem à noite estive a pintar também um bocadinho das swap minis. Já havia aqui este dwarf que estava a pintar, no entanto, a sua base de exposição ainda não estava. E pintei um pouco, ainda falta pintar aqui os bordos. E desta miniatura, deste pack, ainda falta pintar também a lanterna. Um pouco da lanterna, porque o meu iria já está. E, portanto, comecei este Devil, este Demon. Vocês podem ver aqui a parte do fogo já está toda pintada. A parte das asas e do corpo, assim, deste demónio, também já está feito, completo. Só faltam mesmo as armaduras. As armaduras e um bocadinho de algumas das armas, que acho que são flamejantes. Ontem foram pintadas, mas ainda faltam as outras. A parte metálica, por assim dizer. Bom, isto foi ontem a nível de pinturas. A nível de leituras, terminei aqui de ler o Escavação, de James Rollins. Acabei já de madrugada, já praticamente hoje. Não estava nada à espera que a história se circulasse daquela forma. Adorei, adorei. O mistério daquele mistério da escavação, com a parte de ciência, a parte de nanotecnologia e tudo mais. Vocês se lerem, vão perceber, vão chegar lá. Não quero dar muitos spoilers, porque o livro é brilhante. Entretanto, hoje vamos avançar aqui também com as leituras de... Olha, o marcador. O Homem que Morreu Duas Vezes e A Maldição, de Lawrence Seruia, os dois livros do nosso clube do livro. Livros pelas Barbas. E agora, vamos lá encontrar onde é que estava o marcador. Bem, gente. Até já. Alô, amiguinhos. Como é que isso está por aí? Pois é, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril. Eu, por acaso, tenho falhado aqui um pouco com a questão do vlog. Mas vou dar aqui um catch-up. Não, é um catch-up de molho, pá. É um acompanhamento. Vamos lá. Ontem. Então, eu acho que tinha vindo cá na terça-feira a falar convosco. Ontem foi quarta. Ou não e na terça. Não me lembro. Não interessa. Na segunda. Pronto. Primeiro dia da semana. Começámos. Acho que fiz logo o vlog. Falei um pouco convosco. Disse o que estava a acabar de ler. Que tinha pintado minituras. Etc. Entretanto. Terça-feira. Mais um dia. Creio que foi o dia que eu acabei o escavação. E que depois, eventualmente, comecei a sério. A ler o Homem que Morreu duas vezes e a Maldição. Eles estão ali ao cantinho. Entretanto, comecei também a pintar aqui umas miniaturas novas. Este Duellist. Que vocês podem ver toda a pintura na Twitch. Eu acho que vou começar a fazer estes vídeos também para o YouTube. Para também para vocês poderem ver e ficarem sempre disponíveis e tudo mais. Aqui os vídeos de pintura. E depois, ontem, comecei a pintar este Mind Flare. Está quase terminado. Só falta aqui a questão da armadura. Os sombreados. Olhos. Pronto. Armadura e acabamentos. Por assim dizer. Mas está... Eu acho que ficou muito giro. Ele tem um esquema de cores brutal. Eu tenho que ver se depois tiro umas fotos para vos mostrar. Ontem, tive uma bruta de uma insónia. Pá, tinha adormecido logo. Entretanto, acordei. Às voltas, às voltas, às voltas. Sem sono algum. Acabei por levantar-me e vir até ao escritório ler. Porque eu sou péssimo. Se estou a tentar dormir. E a Cátia já estava a dormir. E ela não tem culpa. E eu, pronto. Estava desconfortável na cama. Mexi-me para todo lado. E acabei por... Pá, vou-me levantar. Vou esperar pelo sono. Vim ler. Acabei por ler um terço do livro, praticamente, do homem que morreu duas vezes. Muito bom. Estou a gostar muito. Já passei a meta desta semana, tipo, em largas páginas. Tem acontecimentos muito bons. Que nos dão catch-up no look. E que nos fazem querer saber e ler mais. Acabei por ler bastante ontem. Esta noite, esta madrugada. Pronto. E... Pronto. E hoje vou ver se ataco uma audição. Para... Para ver se chega à meta desta semana. Porque também acho que vai ser daquelas de... Leitura super fast forward. Ok? Bem. Por hoje é isto. Daqui um pouco, depois vou estar na Twitch mais um bocadinho. Se calhar um maurinho. Uma coisa assim. Uma maurinha. Uma maurinha e pouco. Aqui há a acabar este Mind Flayer. Por isso... Até já. Rapaziada. Olá, olá pessoal. Como é que isso está por aí? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui a mais um bocadinho do nosso... Vlog semanal. Hoje é sábado. Estou aqui em caminho do trabalho. Vou um bocadinho falar convosco. Falar-os também um bocadinho das leituras que estou a fazer. Então, o da primeira, vamos falar das leituras do Clube Livres pelas Bárbaras, o Clube do Crime das Quintas Feiras, com a sua segunda aventura, O Homem que Morreu Duas Fezes, traz-nos uma aventura um bocadinho mais perigosa, que envolve a máfia de Nova York. Um traficante e um traficante de influências que vem de seguros e que, segundo, para o qual desapareceram supostamente 20 milhões de libras em diamantes. Os nossos velhotes veem-se com a missão de tentar proteger o ex-marido de Elizabeth, o Douglas, e também ficam na calha com a ideia de tentar encontrarem estes diamantes para todos. Pronto, estou a gostar bastante, a gostar super interessante, com ali triggers e hooks que nos estão a agarrar bastante para a leitura e quero ver onde é que esta aventura leva. Além disso, estou a ler também a maldição do Lourenço Seruia, o livro que está... Há uma personagem que eu já odeio, 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 que... cabra! Pronto, é este que eu tenho a dizer sobre a personagem Isabel, do livro. Daquele primeiro bocadinho que li, não posso com ela, não posso com ela, é uma pessoa intragável. Graças a Deus que nunca conheci pessoas com este tipo de comportamento, feitiço, modo de agir e modo de ser, porque acho que passava da cabeça. E eu sou uma pessoa de se manter quieto na vida, odeio aquela personagem. A equipa de investigação da PJ continua fortíssima, lá com o Rodrigues, com as suas ideias de há dois séculos, mas o resto está tudo muito bem carrilado. A trama, a descrição, acho que o facto do Lourenço ser ator, nos dá aqui uma visão espetacular do que é que é um teatro e de como é que nos comportamos no teatro, como é que é o sentimento e mesmo a questão dos... Como é que ele diz de... Aqueles desejos, aquelas crenças próprias, aquelas tradições, aqueles hábitos que há do não desejar boa sorte deste espetáculo e de haver todas essas... Não me vem o nome, pá. Eu, quando me lembrar, depois digo-vos. Mas... Pronto. Agora vou ficar a pensar nisto. E pronto. Todas essas sensações e essas coisas que eu não sei o nome, mas que existem e que todos nós comportamos com esses pequenos rituais e essas pequenas crenças nos levam a agir-se muito, segundo as mesmas e damos muito essa visão também do que acontece no teatro e que eu não tinha e que foi giro, foi giro de conhecer e de saber e tudo mais. Como é que é um sonógrafo fibrinista e esse tipo de ofícios que também fiquei a conhecer com esta pequena leitura. Agora vamos ver. Mais uma vez, Lourenço, põe-nos um espaço fechado com a morte e tipo... Vamos lá ver quem é. Tenho... Uma suspeita... Ele ainda agora morreu e eu já tenho uma suspeita. Não sei se será. Eu apostava na piedade, na figurinista, que tentou matar a Isabel, mas que correu mal. E eles trocaram os catinhos. É isso que eu acho. Mas vamos ver se é mesmo isto ou não. Entretanto, o nosso concurso Lego continua a decorrer e erradamente eu nas últimas duas semanas partilhei convosco que a data seria 13 de Abril. Acontece que era 3 e para não prejudicar quem se levou e quem leu isso e ainda não publicou a sua fotografia ou ainda não publicou o seu conjunto de fotografias para avaliação e para o concorrer, acabei por estender o prazo até dia 13. Penso desculpa a quem também já tinha publicado e não querendo prejudicar quem ainda não publicou por causa desta informação errada. Mas estiquei o prazo. Pronto. E acho que é isto. Acho que não tenho mais nada para dizer. As nossas leituras continuam. As discussões estão ao vivo no Discord. Por isso, podem ir lá, pessoal, quem está a participar nas leituras do mês, ir lá e discutir um bocadinho aqui de leitura. Eu vou lá também daqui a pouco, a ver se tenho um tempinho para publicar lá qualquer coisa. Um bocadinho da opinião aqui da maldição, do que eu vou falar convosco. E acho que é só. Mas não tenho assim mais nada para falar convosco. Mas, olha, whatever's, é isto. Até já. Olá, olá, todos. É domingo. É domingo. E é aqui o último trechozinho do nosso vlog semanal. Pois, o que é que eu escolhi falar aqui neste bocadinho de hoje? Ontem fiz aquela série de questões no Instagram sobre o que é que vocês gostavam mais aqui na página do Instagram, de séries, jogos, filmes, livros, leques, Dungeons & Dragons. E obtive aqui uma série de respostas interessantes que me vai permitir aqui balancear um bocadinho conteúdo, dar aqui um mix e atender aos vossos gostos e pôr assim mais coisas ou coisas que vocês mais gostam mais vezes na página. Fiquei surpreendido com alguns resultados, nomeadamente livros, filmes e séries, que é uma coisa que eu costumo trazer muito pouco, mas que vi que vocês gostam bastante, estão bastante interessados em, e por isso vou trazer-vos mais sobre isso. Além disso, vi que muitas poucas pessoas... Ficou ali, taca-taco, nos Legos. O que é que se passa? Vocês não gostam das aventuras de Lego? Provavelmente não. Se calhar não. Alguns não. Outros sim. E outra coisa, foi... Dungeons & Dragons já vi que muito pouca gente gosta. A categoria em que a maioria foi resposta negativa. E faz-me pensar aqui um bocadinho sobre o conteúdo Dungeons & Dragons. Se calhar vou ter que reduzir um bocadinho, atendendo aos vossos gostos. Eu também estava a fazê-lo... Não o fazia muito, mas já vi que o vosso interesse é reduzido. Talvez vou dar-vos outra forma de conhecer aqui o que é que é o Dungeons & Dragons. Ou vermos aqui qualquer coisa diferente. Sobre os jogos. Quando eu disse jogos, falava no geral, tanto os jogos de tabuleiro como os jogos de vídeo. Talvez aí o tipo de respostas que houve, que também foi maioritariamente positiva. Mas não tanto como, por exemplo, as séries e os filmes ou os livros. Deixa-me pensar que se vocês fizeram um bocadinho de confusão. Eu confesso que, se for para ver conteúdo sobre jogos de tabuleiro, estou mais interessado do que para jogos de vídeo. Sobre as iniciativas do Capítulo M. Fiquei super contente por estarem, e a maioria, ser o Livros pelas Barbas, o nosso clube de leitura. Que tem estado ativo já há um ano. Já fez um ano, em Abril. Agora este mês. Foi em Abril do ano passado que começámos com Quem Temo a Morte. E já vamos com um ano de clube de leitura. À aventura literária também fiquei bastante contente por terem gostado. Estava saindo um mapa por mês com os vários desafios. Por falar nisso, daqui tenho que buscar... Ah, não tenho nenhum interesse. Os desafios para fazer para esta semana. Porque comecei e ainda não avancei. Mais. Vi que os streams na Twitch tiveram muito, muito pouca adesão. E o podcast que lançámos o ano passado, a primeira temporada, e este ano iríamos lançar a segunda, teve zero votos. É porque não gostam, é porque há muito tempo não se lança nada. Fica aqui a questão, para também saber se eventualmente lançámos a segunda temporada ou não. Pronto, sobre as rubricas. A de Dungeons & Dragons. A conspiração de Thinium foi... Emparelhou com os votos de Dungeons & Dragons, não é? Teve poucos, poucos votos. As novidades da semana, o que tu queres sair, eu que trajo as novidades de trás, foi o que teve mais boom. Logo seguido deste vlog. E pelo... Também. O Friday Game. Bem, são estatísticas interessantes que me vão ajudar aqui a modificar isto um bocadinho, por isso agradeço-vos a todos mais uma vez, os vossos votos. E se tiverem sugestões, deem as sugestões, está bem? E deem as vossas sugestões, que outros conteúdos é que querem ver. Essas coisas, que é para nós trabalharmos também um bocadinho dentro do que eu gosto, de encontro ao que vocês gostam também. Vamos agora aqui ao Pátio das Fontes. a segunda estação do nosso desafio literário, a nossa aventura literária, e que diz o seguinte, nós no desafio anterior estávamos no Jardim de Verão, e que acabámos por começar a ler um policial, se não estou em erro, que foi explorar o jardim, começa a ler um policial, exato, já estou a ler três policiais, por isso acho que está bom. E agora, Pátio das Fontes. O caminho leva-te até um amplo pátio. Além de espaçoso, é também bastante fresco, devido às várias fontes ali existentes. A desenvolta e várias, são as construções artísticas, aquáticas ali presentes, estátuas e recursos de várias formas, efeitos. Ficas maravilhado com tais construções, e paras um pouco, para as observar. Um rol de sabedoria. Vou tirar aqui a ficha de personagem, e vamos colar, e um nove. Um nove. Um nove, com um modificador de sabedoria, fico com treze. Treze, treze, treze. Raios, falhei. O mínimo para passar era quinze. Eu falhei com o treze, e diz, as fontes captam mesmo a tua atenção, e ficas por ali, alguns minutos, a circular entre elas, enquanto paras e te refrescas. Decides também aproveitar e encher o teu cantil. A beleza deste pátio, és tonteante, e certamente levarás este local contigo, na tua mente, durante muitos anos. Continuas a caminhar pelo trajeto marcado. Desafio. Tira uma fotografia com um livro, junto a um local com água. Ou seja, um rio, uma fonte, um mar, na praia, etc. Pronto, tenho que tirar uma fotografia. E partilhar com o hashtag aventuras literárias, capítulo. E pronto, olha, vai ser giro, vou ter que levar e passear com o livro. Anda sempre atrás, mas pronto, tenho que tirar uma fotografia. Bem, e por hoje, é isto que eu tenho para vos dizer, pessoal, continuação de um ótimo domingo, e até para a semana. Tchau. 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 Tchau.